Está pensando em comprar uma chaleira elétrica custo-benefício em 2023 mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então dê uma olhadinha nessa lista que montamos com as 3 melhores chaleira elétrica custo-benefício para 2023, selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada chaleira elétrica. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição do vídeo, e comprando pelo site da Amazon você ainda poderá parcelar em até 3x sem juros. A primeira chaleira elétrica da nossa lista é a Grato 13979. Se você está em busca da combinação perfeita entre eficiência térmica, segurança e design moderno, a chaleira elétrica Grato 13979 é a escolha ideal para você. Uma das características notáveis da chaleira elétrica Grato 13979 é sua parede dupla, composta por uma camada interna de aço inoxidável e uma camada externa de plástico PP. Essa configuração engenhosa não apenas proporciona eficiência térmica excepcional, mas também garante que a superfície externa permaneça em uma temperatura segura ao toque, mesmo quando a água no interior está fervendo. A tampa da chaleira é equipada com uma trava de segurança e um sistema de travamento adicional que evita a abertura da jarra durante o uso. Isso não apenas protege você de respingos acidentais de água quente, mas também assegura que o processo de fervura ocorra de maneira suave e segura. Pensando na comodidade e segurança do usuário, a chaleira elétrica Grato 13979 apresenta uma alça com proteção térmica. Isso significa que você pode manusear a chaleira com conforto, sem se preocupar com queimaduras, mesmo após o aquecimento da água. Além disso, sua jarra sem fio oferece maior mobilidade, permitindo que você sirva a mesa com facilidade. Com um desempenho impressionante, a chaleira elétrica Grato 13979 aquece a água rapidamente, oferecendo praticidade na hora de preparar suas bebidas favoritas. O dispositivo desliga automaticamente ao ferver, garantindo economia de energia e eliminando qualquer risco associado a esquecer a chaleira ligada. Seja para um momento tranquilo com um chá relaxante, uma xícara de café revigorante ou um tradicional chimarrão, a chaleira elétrica Grato 13979 proporciona não apenas eficiência e segurança, mas também um toque de modernidade à sua cozinha. Ela conta com mais de 300 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,4 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 89,00 e R$ 90,00 a R$ 129,00, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. A próxima chaleira elétrica da nossa lista é o Gin Visio. Com uma capacidade generosa de 1,7 litros, proteção contra superaquecimento e características inteligentes, ela torna a preparação de suas bebidas favoritas mais fácil e prática do que nunca. Um dos destaques da chaleira elétrica é o Gin Visio é sua construção cuidadosamente projetada. Com a capacidade de 1,7 litros, você pode aquecer uma quantidade generosa de água de uma só vez, tornando-a ideal para compartilhar com amigos e familiares. Além disso, a proteção contra superaquecimento garante que você possa usar a chaleira com tranquilidade, sabendo que ela opera com segurança. Sua jarra portátil sem fio é equipada com uma alça ergonômica, permitindo que você a leve facilmente para a mesa, sala ou qualquer lugar onde deseje desfrutar de suas bebidas quentes. A conveniência é amplificada pelo desligamento automático, garantindo que a água atinja a temperatura ideal e seja automaticamente desligada, economizando energia. O botão de abertura da tampa elimina o risco de queimaduras causadas pelo vapor, tornando o processo de enchimento e limpeza mais seguro e tranquilo. Além disso, a indicação luminosa de funcionamento permite que você saiba quando a chaleira está em uso, evitando surpresas indesejadas. Uma característica notável é o bico com filtro coador, permitindo que você coe a bebida diretamente da chaleira, adicionando um toque de sofisticação à sua experiência. E não se preocupe com o funcionamento a seco, a chaleira não esquentará sem líquido, prolongando sua vida útil. A chaleira elétrica e o Gin Visio é a escolha ideal para quem busca praticidade, eficiência e segurança ao preparar suas bebidas quentes favoritas. Ela conta com mais de 50 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 149 a R$ 189,90, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima chaleira elétrica da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. A próxima e última chaleira elétrica da nossa lista é a Electrolux EK25, com uma série de recursos projetados para oferecer praticidade, segurança e versatilidade. Ela reimagina a forma como você lida com o aquecimento de água e a preparação de alimentos. Destacando-se com um acabamento em aço inoxidável escovado, a EK25 combina durabilidade com elegância, trazendo um toque de modernidade para a sua cozinha. Um dos recursos que a torna excepcional é o desligamento automático ao atingir 100 graus celsius, proporcionando tranquilidade e segurança ao uso. Com uma generosa capacidade de 1,7 litros, esta chaleira não apenas aquece água para suas bebidas preferidas, mas também se torna uma ferramenta valiosa em sua culinária. Com o simples toque de um botão pop-up, a tampa se abre, proporcionando fácil acesso ao interior da chaleira. Essa funcionalidade não apenas agiliza o processo, mas também oferece segurança, já que a tampa só se abre quando o botão é acionado novamente. A base 360 graus adiciona uma dose extra de praticidade, permitindo que você posicione a chaleira na base de aquecimento de qualquer ângulo que preferir. Com a liberdade de uma chaleira sem fio, você pode transportar o corpo da chaleira pela casa com facilidade, sem a preocupação com cabos elétricos. O enrolador de cabo facilita o armazenamento da base de aquecimento quando não estiver em uso, mantendo sua cozinha organizada. A alça ergonômica oferece conforto e firmeza durante o manuseio, enquanto o botão luminoso em LED branco indica claramente quando a água está em aquecimento, proporcionando uma experiência prática e visualmente agradável. Ela conta com mais de 290 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 229 a R$ 289, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e deixe nos comentários qual chaleira elétrica mais chamou a sua atenção. Muito obrigado e até mais!